Como um movimento, você tem que ter certeza de que há dois tipos de abordagem, mas eles estão realmente caminhando perto de um outro. Encaixa e ajuste. Adjustamento e conectamento e ajustamento. Um exemplo disso que eu estou falando é isso aqui, eu estou bem encaixado, estou bem justo, bem colado no problema adversário, mas eu não estou ajustado no walk, o que acontece muito é que o nego chega na posição e quer fazer força, sentado, encaixado e ajustado, nesse caso eu estou encaixado, mas eu não estou ajustado. Então, o que acontece muitas vezes, é que quando você está pronto, você chega naquela posição e você sente que você quer pressionar, você está encaixado na posição, mas você não está ajustado na posição. Então, muitas vezes, se o outro cara está pronto, ele sabe o que acontece. Isso aqui é um exemplo de finalização no geral, não é só na sua posição, é um exemplo para finalização de uma maneira geral, todas as finalizações. vezes o cara encaixa, mas não ajusta, daí faz aquela força e acaba perdendo o walk. Então, esse é só um exemplo de engajar no movimento, mas não ajustar no movimento. Há muitas pessoas, muitas posições diferentes que vão acontecer e há muitas pessoas que estão pressionando nisso, sem ter essas duas empresas principais juntas. Então, quando se trata de finalização, a gente tem que procurar encaixar e ajustar, para não ficar fazendo força à torre, para não ficar se matando à torre. Então, para nós evitarmos de gastar muita energia e colocar muita força no movimento, você tem que garantir que você esteja conectado e ajustado ao movimento. Exemplo, agora eu estou encaixado e ajustado, pode agora. Então, agora eu estou conectado e ajustado ao movimento. Então, a questão geral é necessária para duas coisas. Em geral, quando você está finalizando o adversário, essas duas coisas devem se juntar. Ok? Vamos começar a trabalhar então com uma finalização muito simples, que é usada aqui do 100kg. Vamos começar com os ataques aqui do 100kg. Vamos começar com a finalização que é... É muito normal eu chegar aqui no 100kg, o adversário colocar a mão aqui para abrir espaço. É muito normal para abrir, colocar suas mãos ou suas mãos com o descanso. Não é mais difícil, não é mais difícil. Deixar o dedo na mão aqui. Então, quando ele colocar a mão aqui, essa mão que está aqui para o lado de fora, eu vou subir a manhaca dele. Então, normalmente é uma defenção que eles vão fazer, e quando vão fazer, suba a manheca dele e com o meu queixo eu vou fechar a manheca dele aqui pra ele não sair mais e aí o próximo movimento é o seguinte eu não posso fazer isso não adianta você vim querer aqui vim querer apertar que não vai dar pressão eu tenho que dar como se fosse uma abraçada de nadar mesmo né eu tenho quase um abraço venha engolir então em vez de buscar ali só você tem que abrir e vim ok ok então quando você está naquela posição, em vez de trazer o outro lado e pressurá-lo você tem que abrir como você está pronto para voar você sabe a coisa de voar? fechadinho, sempre fechadinho sempre fechadinho e aí eu venho essa posição pode ser da meia guarda também essa posição também funciona quando você está na meia guarda pode ter certeza que o cara vai me pegar a mão para te empurrar aqui ó você pode quase garantir que ele vai colocar o seu braço para te empurrar de ele então quanto mais fechadinho estiver melhor e da meia guarda é a mesma mecânica sobe o negócio, trava com o queixo e vem nadando e da meia guarda é a mesma ideia se não der abraçada vai ficar sem ajuste aqui ela está encaixada, correto? se eu não der abraçada não tem ajuste se eu fizer isso aqui ela não vai ajustar a finalização por isso que eu preciso vim dominando então isso vai voltar a encaixar e ajustar a primeira parte é a parte de encaixar a segunda parte é que se você chegar no braço você não está ajustado você tem que abrir e vir ao lado para você estar ajustado a hora que eu estiver fazendo isso aqui ó que eu estiver chegando com a mão ali já tem que estar batendo é uma referência de estar bem encaixado e ajustado uma boa referência para ver se você está fazendo o movimento certo e você está encaixado e ajustado é que quando você está abrindo o seu braço quando você está abrindo o seu braço quando você está capaz de chegar na sua outra mão aqui, o oponente deve estar tapando outro detalhe de mão de vaca para ter uma boa finalização tem que dar pressão sempre nessa parte da mão aqui ó tanto para cá quanto para cá a pressão de mão de vaca é sempre aqui nesses dois ossos aqui ó então, outra boa referência para os rest locks ou para ir para trás ou para trás você tem que pressionar os dois ossos aqui ou para trás da mão de vaca você tem que pressionar esses dois ossos algumas pessoas quando você vai para o outro lado da mão de vaca eles são muito flexíveis e você não vai poder tapá-los agora, se você puxar as costas ou as pontas de pressão são sempre nos dois ossos aqui mais frequentemente, eles vão tapá-los dúvidas? perguntas? vamos tentar? eu não pego um parceiro, qualquer coisa me chama, tá? um, dois, três um, dois, três